Atenção, porque abriram hoje as inscrições para o concurso da Caixa Econômica Federal. São mais de 4 mil vagas em todo o país. Os salários iniciais podem chegar a quase 15 mil reais. Os interessados têm até o dia 25 de março para fazer o cadastro pelo site www.concursos.sesgranrio.org.br. As provas serão realizadas no dia 26 de maio. As vagas são destinadas a candidatos com ensino médio ou superior completos. De acordo com os editais, 6% das vagas serão destinadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros. A taxa de inscrição varia de 50 a 65 reais. Inscritos no Cade Único e doadores de medula óssea podem pedir a isenção do pagamento até o dia 7 de março. Durante a inscrição, os candidatos deverão selecionar o polo em que desejam atuar, mas não poderão escolher uma cidade ou unidade específica da Caixa. Os polos representam uma região dentro de um estado ou do Distrito Federal. E quinta-feira é dia de estreias no cinema. Aqui no Live a gente traz as novidades para você. Fala galera da R&M Live, eu sou a Lani. Oi pessoal, eu sou o Augusto Tortato e nós somos o Curitiba Cult e claro, quinta-feira é dia de falar de cinema. Exatamente. E fevereiro está no seu finalzinho, mas ainda temos grandes estreias no telono, hein? Começando por... Duna parte 2. Depois da reexibição da parte 1, Duna parte 2 chega aos cinemas mostrando uma jornada épica de Paul Atreides, interpretado por Timothee Chalamet. Ele embarca em uma saga espiritual e marcial que se desenrola enquanto enfrenta o peso do seu destino. Depois de Duna levar seis estatuetas do Oscar para casa, Duna parte 2 fica de fora da premiação em 2024. E para a criançada temos o filme O Reino Gelado, A Magia Continua, que mostra duas crianças que moram em uma cidade tranquila e aconchegante até a chegada de espíritos gelados que querem congelar todos que vivem ali. A partir disso, as crianças embarcam em uma super aventura congelante. Outro filme que chegou nas telonas foi Ferrari, uma cinebiografia que conta a história do poderoso empresário italiano Enzo Ferrari, interpretado por Argan Draghi. O filme mostra como o Ferrari e sua família revolucionaram a indústria automotiva, ajudando a criar de certa forma o conceito das corridas de Fórmula 1 que conhecemos hoje. Semana que vem estamos de volta com as melhores estreias. E claro, falando do Oscar aqui na Renda Live. Beijo, tchau! Está chegando o Oscar, o pessoal tentando assistir os filmes para estar em dia ali com a lista. Mas hoje nós pedimos a sua participação, você que está aí em casa, sobre esse tal de ano bissexto. Cadê o pessoal que faz aniversário no dia...